Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One aí galera, é o seguinte, saiu aqui o desafio hoje, 7 de novembro de manhãzinha, missão a verdade, vamos lá, tem alguns desafios e a recompensa tá aqui, olha, pra você receber o item de recompensa, tem que vencer 8 desafios, então vamos lá, tem esse aqui ó, vascula e baú usem postos avançados ego, use uma lancha para causar danos ao oponente e visite diferentes postos avançados ego. Então eu vou mostrar pra vocês esse aqui ó, visite diferentes postos avançados ego, vou mostrar pra vocês onde tem e vamos jogar na equipe tumulto e já vou deixar assim que voltar aqui o mapa na tela e lá no meu blog também, tô com um blogzinho aqui pequeno, pequeno, tô começando o blogzinho por enquanto, eu tô precisando de voluntários aí também, começar um blogzinho, botar lá no meu blog onde tá o mapa dos postos ego, beleza? Assim que quando eu decolar, eu volto. Muito bem, muito bem, já estamos decolando, eu vou mostrar pra vocês aqui onde estão os pontos do ego, eu vou deixar aqui na tela o mapa, um tá aqui ó, esse aqui é bem fácil, tá dividido aqui de cima ó, tá aqui em cima, um deles nessa coordenada aqui ó, F5, F5 tá geral já caindo aqui, tem um ali embaixo também, e lá na outra ponta também tem, tem que visitar diferentes, vamos visitar diferentes aqui, e tentar já pegar a caixa de munição, é um pouco difícil porque cai geral já aqui também, já como, frenética, on fire, aqui ó, visitei um posto, vou pegar a caixa de munição aqui ó, peguei, vasculhei, já vasculha aqui também, já pega aqui, ó lá, já competi duas missões, tá vendo ó, que belezinha, tá aqui tem outra caixinha aqui ó, de, aqui ó, outra caixinha aqui ó, uou, então é isso, vou deixar aqui no mapa a localização de todas as caixas de munição, acho que a galera não sabe ó, tem outra caixa de munição aqui ó, mas acho que é em diferentes partidas né Vasculho, baús, impostos avançados, ego Ué, eu já vasculhei três aqui, e só contabilizou um, por que será? Será que é em diferentes partidas e não tá escrito? Bom, não sei, não sei, ó, vou pegar outra caixinha aqui ó Ah, deve ser uma caixa de munição em cada posto, ego diferente, então você tem que visitar cinco, em cada um você tem que vasculhar uma caixa, então tá bom, deve ser isso daí Bom, vou deixar aqui mais uma vez pra vocês o mapa, onde estão todos os postos, espero que tenha ajudado vocês a completar esse objetivo Eu estou aqui na missão, tô completando, não esquece de deixar seu like, se inscreva aqui no canal se te ajudou Agradeço muito sua audiência, compartilhe com os amigos galera, minha missão é chegar a 500 mil inscritos E faltam só 400 mil e oitenta 480 mil inscritos que faltam só, beleza? E essa audiência, um abraço, tamo junto aí, se inscreva, valeu Tchau Tchau Tchau